Em Contigo Sim, Leonardo, atordoado com o que acabou de descobrir, pergunta mais uma vez a Júlio o que ele está dizendo. O capitão respira fundo e confessa que Mirtes se vendia aos homens por dinheiro. O médico mete o maior socão na cara do sujeito, que cai estatelado em uma poltrona do consultório do rapaz. Gritando, Leonardo manda o homem nunca mais falar assim de sua mãe e ainda o acusa de estar jogando baixo só para se vingar dela. Mas o militar confirma que é tudo verdade e deixa claro que não é nenhuma vingança, lembrando que ele apenas respondeu a pergunta que o rapaz fez. O homem aproveita para dizer que tem absoluta certeza que o moço sabe, bem no fundo, que sua mãe é capaz de tudo. No saguão, enquanto vê o filho que a dela levou ao seu trabalho, Angela descobre que Geraldo não aguenta mais e quer deitar o cabelo o quanto antes, levando a namorada com ele. Porém, a mulher diz a filha que está pensando em ficar e coisa e tal. Mas a enfermeira corta as ideias da mãe e diz. Você está falando sério, mamãe? Você encontra o amor da sua vida depois de tanto sofrimento e está pensando em ficar aqui cozinhando e trocando as fraldas do Josué? Faça-me o favor, né mamãe? No cortiço, enquanto ajuda o pai na sua reabilitação, Clarinha conta que recebeu uma mensagem de Sebastião, dizendo que o trabalho deles foi aceito no concurso em Barcelona. Ela explica que, com isso, ficou muito preocupada com um amigo, que está contando com ela para estudar na Espanha, mas não pensa em ir, o deixando daquele jeito. Álvaro manda a garota seguir seu sonho e aproveitar as oportunidades, mas a menina diz que prefere ficar para cuidar dele. Mas o cara não concorda e diz que a menina precisa começar a sua vida e sempre vai apoiá-la como seu pai. No hospital, Geraldo entrega a Ângela a carta que escreveu para Samanta. Destroçado, o homem confessa que acabou de tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida e pede à moça que lhe dê um abraço. Enquanto isso, no consultório de Leonardo, Júlio pergunta ao rapaz se agora que ele sabe que a mãe era uma mulher de vida fácil, as coisas não fazem mais sentido. Triste e decepcionado, o rapaz responde que, infelizmente sim, pois acabou de confirmar que toda a sua vida foi uma mentira. Ele diz ainda que se deu conta que foi apenas um acidente e o resultado de uma transação entre uma mulher que se vendia e um de seus clientes. Júlio tenta amenizar a coisa e comenta que não foi bem assim, pois ele foi muito apaixonado por mirtes e coisa e tal. Porém, o rapaz não se conforma e diz que por causa da mãe, tudo foi uma grande mentira. Mas o capitão lembra do amor de Sandro pelo filho e ainda diz que, mesmo que soubesse que o rapaz não era seu filho, o engenheiro o teria amado igualmente. O homem, chorando, afirma que precisa encontrar a tal carta que fala sobre o passado de Mirtes e que foi citada na gravação, pois tem certeza que lá podem estar as peças do quebra-cabeça. Porém, o médico, sem cabeça pra nada, pede para ficar sozinho e o militar não vê outra saída a não ser ir embora. Nesse meio tempo, Angela vai até a mansão e entrega a carta de Geraldo pra Samanta. A mulher pergunta o que está escrito ali e a enfermeira apenas responde que o empresário apenas pediu para que entregasse o envelope, mas acha melhor ela ler, pois se trata de assunto de seu interesse. Histérica. Samanta manda a moça embora. Mas, antes de sair, Angela conta que Geraldo vai se desfazer de todas as suas ações antes de ir embora. Furiosa. A mulher quer saber pra quem o pai está passando a empresa. E no cafofo, o vizinho dos Pérez e Pérez chega para contar as últimas notícias do cortiço e entrega a pasta com todas as comunicações de embargo que ele não deixou chegar aos outros moradores. O bandido explica que ele fez um bom trabalho e vai ser recompensado pelo seu desempenho. Mas avisa que é melhor o rapaz ficar de bico fechado ou vai receber, sim, mas de outra maneira. Na mansão, Angela avisa a Samanta que também está ali para avisar que vai haver uma reunião do Conselho de Administração do Hospital. A mulher pergunta desde quando a enfermeira está envolvida nas questões do conselho. Mas, sorrindo, a moça explica que só está passando o recado. E ainda avisa que não é Geraldo quem está convocando a reunião, e sim, os próprios acionistas. Cada vez mais cheia de ódio, a mulher mascarada resolve expulsar Angela mais uma vez de sua casa. Porém, a enfermeira, dizendo que não tem medo dela, tem mais um assunto para tratar e esse assunto se chama Álvaro. No esconderijo, Félix diz ao vizinho que vai perdoar todas as suas dívidas e o rapaz, além de agradecido, sai todo cagado com as ameaças do bandido. Enquanto isso, na mansão, Samanta diz a Angela que ela não tem que se meter entre ela e o marido. Mas a enfermeira conta que além de cego e de não ter para onde ir, foi demitido do hospital e vai ter que retornar todo o dinheiro que roubou. Porém, a jararaca grita que ele mereceu ficar na miséria. Mas, calmamente, a enfermeira explica que o rapaz continua sendo esposo dela perante Deus e perante a lei. E, portanto, é sua obrigação cuidar do marido. Samanta perde a oportunidade de ficar com a boca fechada e acusa Angela de agora estar querendo devolver o pacote porque o rapaz ficou pobre. Sem saco pra mais trololó, Angela vai embora, dizendo à mulher que falar com ela é um verdadeiro suplício. Algumas horas mais tarde, Angela conduz o ex-marido para uma reunião no escritório de Geraldo, onde também estão presentes Nestor e Nancy. Álvaro reclama de dor de cabeça e diz que Fedra receitou uns comprimidos que não servem para nada. Geraldo manda Angela buscar água para que o rapaz possa tomar o remédio. E, enquanto isso, aproveitam para transferir a quantia acordada entre as partes da conta do moço, de volta para a conta do hospital. No corredor, a enfermeira pega Júlio chorando e o homem, sem querer dar muita explicação, só comenta que Leonardo está sofrendo muito e é por sua culpa. Preocupada, Angela vai ao consultório do rapaz e, ao ver que ele está chorando, pergunta se quer conversar. O moço, sentido, diz que gostaria de acreditar que as más notícias sobre o passado de sua mãe terminassem. Mas, ao contrário, a cada dia que passa, ele descobre uma coisa pior. O rapaz acaba confessando que descobriu que Mirti se vendia por dinheiro, e ele foi apenas mais uma de suas tramóias para enredar Sandro. Angela abraça seu amado tentando confortar o rapaz, mas ele resolve desabafar e diz que se sente perdido, pois se sente traído por todos, inclusive por ela. E começa novamente a DR, pois Leonardo volta a dizer a Angela que não acredita que ela consiga resistir ao ex-marido, com ele morando na casa dela, e acrescenta que, nesse caso, também não consegue acreditar que a moça não sinta mais nada por Álvaro. Mas a moça, rápida no raciocínio, responde na mesma moeda, e pergunta se a recíproca é verdadeira, pois até onde sabe, ele também mora com a esposa, e segundo sua teoria, também deve sentir alguma coisa por ela. Para encurtar o assunto, Leonardo pede perdão por duvidar dela, e Angela, indignada, responde, pois então, me perdoe você também. E sai deixando o médico chupando o dedo. Minutos depois, Angela aparece na sala de Geraldo para dar água a Álvaro para que o rapaz possa tomar seu remédio. O empresário percebe que a moça não está bem, mas ela tranquiliza o médico dizendo que não aconteceu nada. Em outra ala, o cirurgião plástico examina o rosto de Samanta e diz que está tudo cicatrizando como esperado. Mas a moça, histérica, diz que continua cheia de cicatrizes, e também que sente muita dor. O médico desconfia que a moça está se automedicando e ingerindo álcool, e avisa que ela está brincando com fogo, mas a moça manda o doutor ir catar coquinho. Logo que o homem sai, a enfermeira pega Samanta sem a máscara. Revoltada, a mulher expulsa a enfermeira, dizendo que ninguém pode ver sua cara. No cortiço, Guibo ensaia para sua audição, com a ajuda de Ed e Estrelinha. O estudante de medicina faz os movimentos com a câmera de papelão, para que o menino perca o medo. A garota pede que Guibo pare de cantar, pois está uma porcaria, e o menino diz que não está confortável com aquela roupa que Ed escolheu. Guibo arranca o casaco, despenteia o cabelo, e o moço começa a correr atrás do menino, tentando arrumar seu cabelo novamente. E enquanto Luz conta seus sonhos para Ângela no hospital, Nestor leva Álvaro até o cortiço. Antes que o advogado vá embora, o rapaz diz que agora os dois já podem pensar no próximo plano, pois o que aconteceu no consórcio foi apenas uma escorregadela. Até o advogado, que é porta de cadeia, se assusta com a proposta de seu cliente, e o aconselha a ir mais devagar com o andor, pois o santo é de barro, e ele pode não escapar numa próxima. Mas o falcatrua diz que não pode desacelerar, pois já tem um plano e só faltam afinar alguns detalhes. Naquela noite, Abel liga para seu chefe na oficina para saber de sua indenização, e o homem lembra que ele nunca teve carteira assinada, e portanto, não vai receber nada. Na casa ao lado, Adela pede a Álvaro que cuide do filho por alguns minutos, pois precisa comprar fraldas, e ele fica feliz da vida. Enquanto isso, em seu consultório, Leonardo continua tentando decifrar o que está escrito na caderneta de Benjamim. E no cortiço, Salma vai à casa de Ângela falar com Álvaro, e diz que os dois precisam entrar em um acordo, pois os dois têm os mesmos objetivos. O rapaz pede para a mulher ir embora, pois não quer se incomodar com Ângela, mas a maluca resolve pegar Josué no colo. Álvaro, apavorado, tenta evitar, mas acaba caindo. Ângela chega bem na hora, e arranca a criança dos braços da jararaca oxigenada, que ainda reclama dos modos da enfermeira. Álvaro consegue se levantar, e mesmo sem enxergar, agarra Salma pela manga da blusa, e vai empurrando a mulher para fora da casa. Do outro lado da cidade, Leonardo chega à mansão dos Vega, e Mirtes diz que os dois precisam conversar sobre Salma. Mas o rapaz não quer saber de nada, e pergunta à mãe se é verdade que ela se vendia por dinheiro. A Socialite dá a maior raquetada na cara do rapaz, que chega a dar dois passos para trás, perguntando de onde ele tirou tamanha estupidez. Leonardo, que não está a fim de enrolação, grita na cara da mãe que é para ela dizer a verdade, pois Júlio já contou tudo. Mirtes decide continuar mentindo, e diz que o militar só disse isso para continuar com sua vingança, e ainda diz que ela não teve nada a ver com a morte da esposa dele. Fazendo o maior drama, a mulher diz que não pode acreditar que seu próprio filho esteja sendo manipulado por um estranho daquela maneira. Ela ainda completa que o sujeito desapareceu por anos, e o verdadeiro pai do rapaz sempre foi Sandro. De saco cheio, Leonardo lembra que tudo sobre o passado dela está na tal carta que está com Samanta, inclusive a chave para desvendar o mistério da morte de Sandro. Mas Mirtes faz mais drama ainda, e fingindo que está quase chorando, coloca tudo no colo de Júlio, dizendo que o sujeito só apareceu para azucrinar a vida de todo mundo. Sem comprar uma desculpa do que a mãe está falando, Leonardo diz que ela aproveita o seu amor por ela, para enganá-lo. Sem ter o que dizer, Mirtes tem um ataque de pelanca e manda o rapaz embora, jurando que ele não é mais seu filho. Mas antes de ir embora, o médico diz, só quero dizer que você teve a cara de pau de acusar Angela daquilo que você sempre foi. E você tem razão, não sou teu filho. Aliás, nunca fui, pois fui apenas um de seus planos para te tirar da pobreza. Fui tua fachada para que você pudesse fingir essa sua pose de madame, de mulher decente, quando na verdade você é o contrário. E em seu quarto no cortiço, enquanto a dela cuida do neto, Angela faz a contabilidade da fundação. A enfermeira resolve guardar os recibos no armário, mas a mãe a adverte para guardar tudo em um lugar mais seguro e sugere que ela guarde os documentos na gaveta com chave do móvel de pura. E na mansão, Samanta resolve ler a carta do pai e descobre que ele aprontou mais uma para tentar endireitar a filha. Enlouquecida, ela mete mais vinho e remédio para dentro. Desesperada, ela liga para Álvaro e diz ao rapaz que por culpa dele ficou desfigurada e perdeu o pai. A única coisa que Álvaro responde é, você está bêbada de novo, sua estúpida drogada. E desliga o telefone. Mas a moça resolve ligar sem parar para o marido, que não atende o celular. Mas ela insiste e ele manda a mulher parar de ligar ou vai acordar o bebê. Não adianta. Samanta continua berrando do outro lado da linha e diz, tô cagando e andando pra esse pivete. Você tem a culpa do homem que realmente me amou? Me abandonar? Maldito! Álvaro ameaça desligar o telefone, dizendo que não quer mais ouvir a voz da esposa. Mas ela, cada vez mais histérica, avisa que ele vai pagar caro pelo que fez e ainda grita que foi maldita a hora em que ele cruzou o seu caminho. Sem se exaltar, Álvaro diz que o mesmo aconteceu com ele e manda a louca se danar, desligando o telefone. Já é tarde, quando Leonardo liga para Ângela que está revisando mais alguns documentos da fundação. O rapaz diz que não conseguia dormir e está no pátio do cortiço. Na mansão, Samanta quase cai ao descer da escada da sala, quando Mirtes aparece querendo saber se a moça está bêbada novamente. Revoltada, a mascarada conta que seu pai a deserdou e vai dar suas ações para alguém, que ela desconfia que seja para Ângela. Mirtes diz à moça que ela precisa estar inteira para a reunião. E concordando, ela diz que todo mundo vai pagar caro por tudo aquilo, inclusive seu pai. Mas a moça não consegue parar em pé e a socialite acaba levando Samanta para a cozinha, para tentar curar a bebedeira da garota. Enquanto isso, no cortiço, Ângela encontra Leonardo, que está destruído, e os dois se abraçam.